Nós já estamos de volta para falar sobre um cachimbo que está febre entre a rapaziada. O narguile, narguilé, como você queira, é um cachimbo oriental que tem sido utilizado muito pelos jovens, mas que voltou à toa depois que pesquisas apontaram que ele pode ser prejudicial para a saúde, tanto quanto o cigarro, gente. Dá uma olhadinha, a gente foi atrás de respostas para esse caso. Breno tem 19 anos de idade e conta que faz uso do narguile normalmente com os amigos e aos finais de semana. Para ele, esse tipo de cachimbo oriental é motivo de socialização e não traz nenhum prejuízo para a saúde. Eu uso mais com os meus amigos, em festa, ou em encontro com meus amigos mesmo. A gente usa para relaxar, para colocar o papo em dia. O narguile sempre está junto com a gente. Nesta loja especializada em produtos relacionados à tabacaria, são muitas as opções para o consumidor do narguile. Aqui, dependendo do tipo do produto e do material utilizado, um equipamento completo pode chegar aos 900 reais. Antigamente se usava muito em bares, o pessoal usava muito para socializar nos bares. Hoje, com a lei antifumo, já não acontece mais isso. Então se usa mais dentro de casa mesmo, com os amigos. O último levantamento realizado pela Pesquisa Nacional da Saúde, feita pelo IBGE no Brasil, mostrou que 212 mil pessoas têm o hábito de fumar narguile. O estudo ainda apontou que o consumo entre os mais jovens, com idades entre 18 e 29 anos, aumentou 139% em um período de 5 anos. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, usar narguile por uma hora causa o mesmo prejuízo que fumar sem cigarros. Isso porque, segundo pesquisas realizadas pelo Instituto Nacional do Câncer, as concentrações de nicotina, monóxido de carbono, substâncias cancerígenas e metais pesados, são mais elevadas no cachimbo oriental. O médico pneumologista fala sobre os riscos e as doenças que o uso do narguile pode trazer para a saúde das pessoas. Aumento do risco de problemas do tipo de câncer, câncer de boca, de língua, de esôfago, de pulmão. O uso frequente e continuado do narguile pode aumentar o risco de um infarto, um acidente vascular cerebral. Então, ele, como uso frequente, ele também traz os mesmos problemas que o uso do cigarro.